Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Eu Quero Ajudar Você. Por quê? Quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou filha da Francisquinha, aqui do YouTube, do canal Bom do Alzheimer. Mamãe tem Alzheimer há 11 anos e ela está ótima. E muitos dizem, médicos e entre outros psicólogos, terapeutas, que ela está desse jeitinho porque ela é muito estimulada. E eu vim falar de estímulos, mas antes eu vou dizer para vocês que desde 2016 eu posto vídeos da mamãe para mostrar para vocês que o Alzheimer, apesar de ser uma doença degenerativa e desafiadora, é possível você cuidar de forma leve. E é isso que eu mostro aqui, por isso tantas pessoas me seguem e tantas pessoas querem ter uma vida leve como a minha. E eu quero dizer para vocês que nesse tempo, desde 2016, eu já criei um curso, é o Método Love Care, que já tenho mais de 2 mil alunos que conseguiram viver de forma leve. Você também pode ser um deles. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre estímulos, né? Muita gente tenta estimular o idoso com demência e não consegue. Muita gente chega até mim e fala, Cláudia, minha mãe não quer fazer nada, ela não gosta de fazer atividade nenhuma. E o que eu tenho para falar para você, não desista, não desista de estimular essa pessoa que tem demência, que é o amor da sua vida. Isso tudo que você pode fazer por ele vai fazer com que ele viva mais tempo. Então, gente, não desista. Sabe o que acontece? Às vezes, aquela atividade que você está oferecendo pode não ser a ideal para eles, porque às vezes eles têm dificuldade de realizar aquela atividade. Por quê? Eles têm ainda muita dificuldade. Mas se você chegar com jeitinho e convidar para participar de uma atividade com você, sem impor com uma atividade, sem que ele perceba que isso é para ele, você pode pedir uma ajuda ou então chamar para fazer alguma coisa junto com você. Vamos enxugar uma louça? Vem comigo para a cozinha, vamos enxugar a louça? Vamos separar esses talheres? Olha, você pode misturar, de repente, um milho com feijão. Fala, olha, misturei sem querer. Você quer me ajudar a separar o que é milho, o que é feijão? Olha só, pode levar panos e toalhas. Me ajuda a dobrar essas toalhas. Gente, muita coisa. Separar meias por cores, separar camisetas por cores, pregadores. Me ajuda a separar essas cores. Gente, muitas atividades simples que você pode trabalhar com o idoso, sem que ele perceba que ele está sendo estimulado. E estímulo, gente, conversa também. Quando você conversa, pergunta pelo dia, mesmo que você saiba que ele não tenha feito nada durante o dia. E aí, como foi o seu dia hoje? O que você fez hoje? É interessante você ouvir o que ele vai contar. Sabe o que a minha mãe fala? Ah, eu fiz comida, arrumei casa, fui para a escola, fui para a igreja, fui para a praia. Não fez nada disso. Mas é muito bom conversar com ela e ver que ela tem ainda esse tipo de memória. Sabe? Isso é muito bom, gente. Música. Gente, música, provérbios. Sabe aqueles provérbios assim, ó? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Gente, isso é uma delícia você fazer junto com o idoso. E ele gosta, porque isso faz parte da história dele, da época dele. E ele vai conseguir ser estimulado. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Não desista. Nunca. Você tem que tentar isso todos os dias. O dia todo. Tá? Então, não desista desse seu familiar. Tá bom? Bom, eu queria falar para vocês que quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, porque todos os dias tem vídeo da Francisquinha. E toda quarta e toda sexta eu posto vídeos aqui. Quero ajudar você. E também temos o nosso canal no Instagram. Arroba o bom do Alzheimer. Ok? Eu espero vocês. No Facebook também. Tudo o bom do Alzheimer. Agora, eu quero que você me diga se esse conteúdo foi bom para você. Se te trouxe algum valor. Escreve aqui para mim. Trouxe sim, foi bom ou não foi bom. Comenta. Eu quero saber a sua opinião. Ok? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.